Olá pessoal do canal Receita Cris Favo de Mel, olha a delícia de hoje, o bolo pamonha de milho, olha só, eu fiz na palha do milho, olha só pessoal, vocês não tem noção do cheiro maravilhoso que está aqui na minha cozinha desse bolo, pessoal fica até o final do vídeo, que Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família e que nunca venha faltar o pão de cada dia na tua mesa, rapidinho esse vídeo, fica até o final, então vamos lá para o nosso vídeo Olha só, vamos começar com a nossa palha, é para a gente fazer o nosso bolo de pamonha, já coloquei minha água para esquentar Agora eu vou colocar as minhas palhas, olha só, não tem segredo nenhum, é só deixar aqui, quando eu erguer fervura desligar e deixar escorrer, porque assim a nossa palha vai ficar bem molinha, vai dar para a gente colocar certinho no nosso, na nossa forma, tá bom? Olha só Prontinho, aqui nós vamos usar 4 espigas de milho grande, tá bom? Agora a gente vai cortar, vou cortar elas e assim que eu tiver cortado todas elas, eu já volto aqui para mostrar para vocês Olha só Olha só, então vamos continuar a nossa receitinha Vou acrescentar 3 ovos Para o nosso bolo de pamonha Vou acrescentar também o açúcar O coco ralado O leite e o óleo, coloquei os dois juntos Olha só E agora vamos misturar também o nosso milho, olha só Vou colocar tudo aqui, bater mais ou menos por 2 minutinhos E assim que tiver batidinho, já venho mostrar para vocês Prontinho, já bati toda a nossa mistura Agora vou acrescentar o fermento, que é uma colher de sopa bem generosa Olha só E vou mexer Olha só, não vou bater o fermento, vou mexer tudo muito bem Olha só Tudo misturadinho o fermento Agora vou mostrar para vocês a minha palha Já deixei escorrendo, agora vou montar ela aqui na minha forma Para vocês verem como que é Como está o tempo do milho, né pessoal? A gente tem que fazer coisa do milho Pessoal, a hora que vocês forem colocar Tenta não deixar nenhum buraquinho, tá bom? Para passar o nosso bolo para ir para a forma Para ela não ter contato com a forma Para ela ter só contato com a palha mesmo Olha só A gente vai testando Esse aqui está mais novinho Bem fechadinho, tá bom? Vou acabar de colocar aqui e já venho mostrar para vocês Prontinho, olha só Já coloquei toda a nossa palha no nosso bolo Agora a gente vai colocar o nosso bolo De pamonha Olha só, a gente vai despejando aqui Olha só Olha só Colocar mais um pouquinho Prontinho Olha como que ficou bonito O nosso bolo Coloquei mais umas palhinhas aqui em cima Tá bom? Se você quiser colocar, você pode colocar Porque eu vi que o meu bolo ia crescer bastante Agora eu vou por passar E assim depois de assado Eu já volto aqui para mostrar a delícia Do nosso bolo de pamonha Olha a lindeza que está Já volto, pessoal Olha só, pessoal Já voltei com o nosso bolo De pamonha De milho Olha a delícia Que lindo Olha só Muito lindo mesmo Vou cortar aqui para vocês verem Está super fofinho Olha só Nossa, uma delícia O cheiro está maravilhoso Olha só Dá até dó de cortar, pessoal Que tão lindo que está esse bolo De pamonha Olha só Aqui a gente vai ter que tirar assim Para poder tirar ele Você que quer presentear alguém Faz um bolo assim Todo mundo vai gostar, pessoal Só por uma fita Um laço assim Para quem gosta O pessoal vai gostar mesmo Olha só Vamos tirar aqui Vou tirar aqui para vocês verem Hum Que cheiro bom Olha só, pessoal Meu Deus Está uma delícia mesmo Olha aqui Olha como que ficou Ó Bem macio Olha Maravilhoso Olha embaixo Olha só Em cima Desse bolo Maravilhoso Faça para a tua família Faça para os teus amigos Pessoal que vocês gostam Compartilha as receitinhas Deixa seu like Assista o vídeo até o final Para eu poder vir aqui Trazer mais receitinhas Para vocês, tá bom? Muito obrigada Por ter ficado até agora Que Deus abençoe a tua casa Tua vida e tua família E que nunca venha faltar O pão de cada dia Na tua mesa, tá bom? Fica com Deus Até o próximo vídeo Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré Pessoal Olha só Tchau 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 Tchau